Aqui se cria Aqui estou Isso é DJ C4 Tá sendo o finalizador Esse é o DJ Chico Esse é o DJ Chico Sei que tu é danada Vai se soltar moça Sei que tu é danada Vai se soltar moça O DJ tá perguntando se você mexe com força O DJ tá perguntando se você mexe com força Tá com chaco, xerecão Bate no chão com força Tá com chaco, xerecão Bate no chão com força Tá com chaco, xerecão Bate no chão com força Tá com chaco, xerecão Bate no chão com força Pode viver com a mulher Eu sei que você não é culpa Quero espirocada Joga lente na minha cara 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 Que se cria Aqui estou Isso é DJ C4 Fazendo o finalizador Esse é o DJ Chico Esse é o DJ Chico Tá com o xerecão Bate no chão com força Tá com o xerecão Bate no chão com força Tá com o xerecão Bate no chão com força Tá com o xerecão Bate no chão com força Pode viver com a boleta Eu sei que você não é culpa Quero espirocada Joga leite na minha cara 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 Quero espirocada Se inscreva no canal.